Bom dia, meus irmãos, amados, rapazes de Jesus, salve Maria. Já estamos no finalzinho do ano de 2021. Hoje, já 29 de dezembro, estamos no quinto dia, na oitava do Natal, na quarta-feira. O Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 2, versículos de 22 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve consagrar-se ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou dois pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias, que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava. Simeão tomou o menino nos braços e bendice a Deus. Agora, Senhor, conforme a Tua promessa, podes deixar Teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a Tua salvação, que preparaste diante de todos os povos. Luz para iluminar as nações e glória do Teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus, Este menino vai ser causa tanto de queda quanto de reaguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a Ti, uma espada te transpassará a alma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos amados, José e Maria cumprem a lei e vão ao templo para apresentar e consagrar o seu filho ao Senhor. Mas, na verdade, o verdadeiro protagonista dessa história, desse evangelho, é Simeão, aquele a quem o Espírito Santo havia prometido que ele não morreria antes que seus olhos contemplassem o Messias, o Messias do Senhor. E esse mesmo Espírito o conduziu ao templo para que ele contemplasse diante de seus olhos a presença de Jesus, para que seus olhos pudessem ver o Salvador. Jesus é a luz que veio para iluminar as trevas do nosso coração. No cântico de Simeão, ao reconhecer o menino Jesus como sendo luz das nações, celebrar o amor de Deus sempre fiel. Este mesmo vem para salvar-nos e sua presença entre nós é a luz acesa para dar vida e iluminar a todos, sem exceção. Hoje, como seguidores de Jesus, somos convidados a nos alegrarmos com o cântico de Simeão, porque não só temos visto o Salvador, mas o temos acolhido em nossa vida, desfrutando de sua amizade. Que o Senhor possa nos conduzir, nos abençoar. Que o Senhor sempre seja luz para o nosso caminhar, seja luz para os nossos olhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Amém.